Lançado aí o Réveillon da Terceira Idade, inicio 15 horas, abertura com folhas, 16 horas Reginaldo Rossi Cover, 17 horas Vips, 18 horas Martinha, 19 horas intervalo para tirar pressão e tomar remédio, 20 horas Odair José, 21 horas Golden Boys, 10 da noite Demônios da Garoa, 23 horas Impacto 5, 24 horas, grande encerramento com os incríveis, transporte seguro gratuito através das ambulâncias do SAMU, cara eu iria Evandro, tu não iria nesse festival, vai cara, não, ainda tem a galera ainda, eles estão vivos, não, ali cara é só sonzeira rapaz, ainda não tem a programação para o segundo dia, vai depender daqueles que sobreviverem, tem que ver o contingente, Open Bar, com coquetel de Fimatozé e Biotônico Fontoura, distribuição de Doroflex na entrada gratuitamente, quiosque da Iodex para dor no espinhaço, batidinha de guaco, mel e agrião, pulseira com nome e endereço para o caso se perder, área VIP com troca de fraldão gratuita, Vários pontos estratégicos com pessoas habilitadas para explicar o que você está fazendo ali, posto da Duracel com as baterias para trocar do aparelho auditivo, sensacional, pessoal volante para medir a pressão, distribuição gratuita de corega, garantida chapinha grudada e segura na boca.